O setor elétrico é tradicionalmente queridinho pelos investidores de longo prazo, investidor de valor, por conta da previsibilidade de receitas, a previsibilidade de fluxo de caixa e os tradicionais e poupudos dividendos. E a Engie é uma das empresas mais tradicionais nesse setor. E hoje nós vamos saber tudo sobre os negócios da empresa, as novidades do terceiro trimestre, os resultados mais atualizados, também tudo aquilo especial que aconteceu no ano de 2019, que foram muitas novidades. Se você é investidor de valor e gosta de aprender cada vez mais sobre os negócios por trás do ticker, das ações negociadas na Bolsa de Valores, já vai estalando seu dedo no like e se inscrevendo no canal, porque o conteúdo está imperdível. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou investidor em ações, fundos imobiliários e vamos direto para o conteúdo de hoje da nossa queridíssima Engie, que a empresa faz. Eletrobras é a maior produtora de energia elétrica do Brasil, mas é a maior produtora privada. Isso é muito importante. Está aqui no conteúdo. A Eletrobras tem uma capacidade instalada de 26,4%, mas ela não é privada. A Engie, ela já ocupa ali 6,6% da capacidade total instalada existente no Brasil e ela é privada, portanto, ranking número 1 para a nossa queridíssima Engie. Amor Rob, mas que tipo de energia que ela atua? Existem várias formas, várias fontes diferentes. Qual que é a da Engie? Está na tela para você. Geração, são 60 usinas. Transmissão, mil quilômetros de linhas de transmissão e construção. Geração solar e gás natural. Nós já vamos entender um pouco mais sobre essa questão do gás natural, porque isso é muito importante e é novidade, não sai daí. Mas antes eu vou mostrar onde é que estão localizados os ativos. Dá uma olhada aqui na tela. Então nós temos ali no mapinha, está tudo explicadinho, né? Claro, hidrelétrica 73%, maior parte do portfólio da Engie. Tem também termoelétrica, energias complementares, mas na direita você consegue ver aonde estão localizados os ativos. E eu quero que você preste atenção, está vendo uma linha no meio da Amazônia? Também uma linha na costa brasileira? E o simbolozinho, um foguinho ali escrito TAG. É exatamente isso que eu quero mostrar para você neste exato momento. Por quê? A TAG é um novo investimento da Engie. E no terceiro trimestre ela já começou a impactar no EBIT. Vou mostrar tudo isso para você no vídeo de hoje. Mas dá uma olhada aqui. O que é TAG? Bom, 13 de junho de 2019, a empresa fechou a operação de aquisição de 90% da transportadora associada de gás, que está geograficamente distribuída exatamente como o mapa mostra para você. E ela é, sem sombra de dúvida, um negócio muito importante que mostra que a Engie está diversificando cada vez mais o seu portfólio energético. Mas, Rob, isso daí deve custar uma grana, né? Como que a Engie faz para adquirir, como é que ela faz para expandir, para investir? Através de dívida. E dívida não é pecado, desde que você faça um bom gerenciamento. Ainda mais para a pessoa jurídica. Então, vou colocar aqui na tela como é que está o endividamento da Engie. Atualmente, esses números são atualizados, 13,3 bilhões de dívida bruta. Caixa 1,7. Você tem ali uma dívida líquida na casa dos 11 bilhões, ok? Beleza. Quando você pega o EBITDA e faz a razão pela dívida líquida, que é justamente para você mensurar a capacidade de pagamento, você tem o quê? Dois anos e meio, quase. 2,3 é a razão. De EBITDA seriam suficientes para pagar toda a dívida líquida da companhia. No gráfico abaixo, você está vendo a evolução desta razão. E por que nos últimos anos ela cresceu? Porque a empresa está investindo pesado em novos projetos através do endividamento. Como eu mencionei, isso não é pecado, desde que você faça um bom gerenciamento. O oxigênio de qualquer empresa é o fluxo de caixa. E vamos dar uma olhada como é que é o fluxo de caixa da Engie nesses nove meses iniciais de 2019, comparado aos nove meses iniciais de 2018. Está na tela para você a flechinha verde direto ao ponto. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é o primeiro ponto que você deve sempre se atentar como investidor de valor. Aí temos as atividades de investimento. E esse valor elevado é muito ligado ao CAPEX da companhia, porque ela está expandindo, está fazendo aquisições, está fazendo modernização. Claro que você vai gastar com investimentos. E por fim, as atividades de financiamento é a última linha. Aqui entra a questão de quanto dinheiro entrou de dívida, quanto que a empresa pagou da dívida, quanto que a empresa pagou de dividendos. Tudo isso entra nessa linha do financiamento, está bom? Pois bem, vamos agora às novidades específicas do terceiro trimestre, que é o motivo de você estar assistindo esse vídeo aqui. Então, dá uma olhada. Eu separei os principais pontos. A receita líquida cresceu 0,2%. O EBITDA cresceu 55%. E o lucro líquido cresceu 56% quando você compara o terceiro trimestre de 2018 com o terceiro trimestre de 2019. Rob, o que aconteceu? O que é esse crescimento? Vou explicar para você agora os principais motivos. Dá uma olhada. Então, primeiro ponto. Entrada em operação dos conjuntos eólicos Campo Largo, Umburanas e também da usina termoelétrica Pampa Sul. Tudo isso impactou os resultados operacionais da companhia. E também nós tivemos o primeiro trimestre com contribuição positiva da TAG para o EBITDA da empresa. Então, vai somando aí, vai somando aí. Redução de custos em 10%, ou seja, você teve aumento de receitas por conta de várias atividades operacionais novas. Você teve, do outro lado, redução de custos operacionais. E um não recorrente de R$321 milhões relacionado à execução de garantia devido ao atraso na entrega das obras da Pampa Sul. Se você excluir esse não recorrente, mesmo assim, o EBITDA teria subido 25%. Então, agora você entendeu por que deu esse salto tão grande o terceiro trimestre de 2019 comparado ao terceiro trimestre de 2018. Bom, e vamos agora ver o período um pouco mais extenso, os nove meses iniciais de 2019. Dá uma olhada na tela. Então, crescimento da receita líquida de 8%, crescimento do EBITDA de 17% e o lucro líquido nessa base um pouco mais extensa cresceu 9%. E agora eu vou mostrar para você o raio-x final da Engie. Vamos ver os dados atualizados da companhia. Vem junto comigo. Nos últimos cinco anos, a Engie 3, que é o ticket negociado na B3, subiu 72%. PL atualmente em 15%, preço-valor patrimonial 4,8%, preço-fluxo de caixa 11% e dividend yield 3,1%. Você gosta de aprender e se desenvolver cada vez mais como investidor? Então, eu tenho um recadinho para você. Descrição aqui, o link para você conhecer tudo sobre o meu curso. Todas as informações necessárias aqui no linkzinho na descrição. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir. E aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Por hoje é só. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.